Enaldo, Enaldo, vamos gravar Ué, cadê o Enaldo? Ué, o que que a câmera tá aqui? Caramba, tá gravando Caramba, tá gravando Já sei, vou irritar o Enaldinho Enaldo, Enaldo, Enaldo Cadê o Enaldo? Tá dormindo Tá dormindo? Tá No quarto dele? Aham Vou lá Enaldo, 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 Enaldo Enaldo, Enaldo Enaldo, Enaldo Enaldo Você tá gravando, mano? Não sai fora Enaldo, 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 Enaldo Mano Enaldo O que você tá fazendo, Nicolas? Enaldo Mano, o que você tá fazendo? Enaldo Deixa eu dormir, velho Deixa eu dormir, mano Caramba, velho Você tá chato, mano Enaldo Enaldo Levanta Hora de acordar Hora de acordar Hora de acordar Hora de levantar, amiguinho Vamos levantar? Hora de acordar Acorde 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 Tá satisfeito? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Enaldo 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 Você não fez com a minha escova, não? Mano, o que você fez com a minha escova, velho? Mano, caramba, Nicolas Mano O que foi? Mano, você pode entupir o vaso, sabe, né? Pegue ela Mano, eu não vou entrar amanhã no vaso, mano O que que tem? Enaldo 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 Você saiu no computador sem escovar os dentes? Mano, você tá muito chato, Nicolas O que que aconteceu? Você escovou os dentes? Você escovou os dentes? Você escovou ou ele escovou seus dentes? Meu Deus, velho, caramba Ele não escovou os dentes Enaldo 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 Enaldo, você não escovou os dentes, né? Então, toma Enaldo O que que você passa na minha cara, Nicolas? Enaldo Mano, o que que você passa na minha cara, mano? Enaldo Mano, o que que é isso? É passe de dente É passe de dente Sai, mano Meu Deus do céu Você tá insuportável, meu velho O que que foi? Você tá insuportável, mano O que que foi? O que que é isso que você passa na minha cara? Passe de dente Mano, eu não tô te entendendo, não, Nicolas Meu Deus do céu Isso aqui é passe de dente mesmo? Sim Meu Deus E você sabia também Que ela é boa pro cabelo Mano do céu Que saco, Nicolas Para, pelo amor de Deus Posso falar uma coisa? Hã? Sempre escalve os dentes Enaldo Tudo beleza? Você tá bravo comigo? Me responde Nicolas, ele está simplesmente insuportável Só isso Tá insuportável Você tá bravo comigo? Tá insuportável Me desculpa O que que é isso? Onde você vai? Olá Tudo bem? Você está lanchando? Isso é torrada? Mano Sério mesmo Por que você tá gravando o tempo todo? Nada não Toda hora você tá me seguindo com essa câmera Me irritando Eu só tô comendo É trolagem essa fazenda? Não, não Nossa senhora, mas tá muito chato Sério, tá muito chato Meu Deus Desculpa Acho que o leite tá estragado, hein? Tá mesmo? Mãe O que que foi? Mãe Eu acho que o leite tá estragado Não tá estragado? Tá azedo, salgado Não é não Sabe o que que é? É o toque especial Do Nicolas Você jogou sal no meu leite? Mano Você jogou sal no meu leite? Eu não Mano Agora você vai tomar Agora você que vai tomar Sai Agora você que vai tomar Toma Você vai tomar Eu não quero Você jogou sal no leite Agora você vai tomar Eu não quero Sai Pode tomar Tá gostoso Pode tomar Você tá falando certo Que jogou sal mesmo? Não sei Toma aí Mano O que que foi? Você não gostou? Renaldo 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 Mano do céu Por favor Nicolas Vem cá Por favor Mano Por favor Para de irritar Para de irritar Eu não estou É trollagem que você tá gravando No seu canal? Mano Meu Deus do céu Você tá muito chato Caramba Independente do que seja esse vídeo Você sabe que vai ter volta Ah é? Vai ter volta Olha aqui meu caro Não vai ter volta não Sabe por quê? Vai ter volta Sabe por quê? Porque você é o Renaldinho Renaldo 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 Você disse que ia ter volta Não podemos fazer isso Temos que conversar Vamos bater um papo O que que foi? Vamos bater um papo sério aqui Renaldo Vamos bater um papo Um papo aqui Só um papo aqui Só um papo aqui Vamos bater um papo Só bater um papo Um papo Renaldo Vamos conversar aqui caramba Vamos conversar aqui Nada não Renaldo 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 O que você está fazendo? Hum é sua namorada? Me dá isso aqui Sai Isso não Me dá isso aqui Isso não 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 Não O que que foi? O que que tem a mandar uma mensagem? Olha aqui É a namorada dele Ela mesmo Vamos ver o que podemos fazer Mano Vamos sair Vou te buscar Agora Pouco voador Ela viu Ela respondeu Estamos brigados Estamos brigados Mickey Mouse Mickey Mouse O que que foi? Não é meu celular O que que foi? Ô sério mesmo Amor Vamos sair Vou te buscar agora Porco voador Mano Ela tá achando que sou retardada Ela tá achando que sou retardada Ela respondeu Estamos brigados Mickey Mouse Mano Mickey Mouse Qual que é seu problema? Nem pra você mandar uma mensagem decente Ela com certeza vai achar que eu sou louco Ela vai achar que eu tô maluco Mano Ela tá perguntando se eu tô bem Mano Ela acha que sou maluco O que que foi? Ela tá achando Mano Mano Na moral Para de gravar Para de gravar Para O que que foi? Renaldo Tem uma coisa sua que eu quero muito Muito, muito Vou lá pegar pra mim O que que você vai mexer? O que que foi? Tá aqui Isso aqui eu quero muito A minha ainda não chegou E essas aqui são do Enaldinho Tá escrito o nome dele Já sei Vou tirar o nome dele E colocar o meu Prontinho Muito mais bonita Agora é minha Mas tem a do milhão também Eu também quero a de um milhão Essa placa aqui também É minha A partir de agora Uhul A minha Toda minha Essa aqui agora é toda minha O que que foi? O que que foi? Deixa eu abrir O que que foi? O que que você pegou meu? Nada O que que você pegou meu? Ainda não peguei O que que você pegou, Nicolas? Não sei Você não fez isso O que que foi? Não, você não fez isso, Nicolas O que? Não, você não fez isso não, véi Eu fiz o que? Mano, se isso não sair Mas essa placa é minha Olha meu nome Meu nome Você tem consciência que se não sair, mano Quando a sua realmente chegar Eu vou pegar pra mim Mas aqui já é minha Mano, você podia ter mexido no meu celular Sim Você pode ter estragado a minha comida Mas a minha placa de um milhão, mano Sua nada É minha Você passou do limite, mano É minha Você passou do limite, mano Para, larga a minha placa Você tem sorte que isso aqui sai, mano Larga a minha placa Então eu já vou embora Tchauzinho Nicolas, me dá a minha placa, mano Sério, por favor, mano Você tá muito chato O que que eu te fiz, mano? Você veio na minha casa Você me acordou Você tá me irritando Desde a hora que você chegou, mano O que que foi? A placa é minha Nossa, véi Mano, você tá insuportável Insuportável O que que foi? Volta aqui, amiguinho Renaldo 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 Para, sério O que foi? Meu Deus, para Que raiva Me devolve Me devolve Me devolve É hora do jantar Hora de jantar Você vai jantar agora? Você vai deixar? Pode Você vai deixar? Pode Você vai parar de gravar? Não, não, vou Relaxa, relaxa Não, tô sério Foi mal, foi mal Relaxa Não, tá sério Já deu mesmo Não, foi mal Relaxa Vou, vou Pode jantar aí na mural Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Foi mal O que você está fazendo? Estou fazendo a minha janta Sua janta? Posso? Pode Posso? Pode Você não vai me atrapalhar? Não Jura? Não Jura? Não Está faltando alguma coisa Está faltando ovo Você gosta de ovo? Então eu vou pegar um para você, beleza? Está aqui o ovo Mano O que você fez? Você destruiu o meu ovo Mano Meu Deus Para, para Mano, olha a bagunça que você fez, mano Sério, agora já deu Cuidado com isso aqui, mano Mano do céu Olha o que você fez, mano O que? Mano do céu Você passou dos limites, mano O que eu fiz? Meu Deus Mano, olha isso, velho Sério mesmo, galera Comenta uma ideia de trollagem para fazer com ele Porque, mano Com certeza ele vai ser a próxima Vítima de trollagem Porque, mano, ele passou dos limites Mano, olha isso Ele passou muito dos limites, mano Olha isso, mano Mas aqui, mas aqui O que a galera tem que fazer nesse vídeo? Meu Deus, mano Tem que deixar um like 100 mil likes E agora você não vai mais jantar Porque eu peguei a sua janta Ele não vai mais jantar Tchau, galera